kid,my front 150 150 150 150 e o front man up up ii em cima cabelo,é boludo cabeça de rola,ai em cima porra ta cego porra,ai isso pendejo vai que ta tirando tem mais um no porra ali no miss ees ees men ees ees and k arka olha up ea joia speak inglesse ees ees E o fronte, e o fronte, two people, one carry, one ride, all right? Carry, carry o fronte, up, daddy, up, carry, fronte. Oh my God, e o cego, filha da puta? E o fronte, porra, vai tomar no cu, porra. Caralho, tu é cego, miséria, tá aí, aí, isso.